Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Priscila Silva e estamos ao vivo pelo Facebook do Jornal Panorama para mais um momento, um momento especial, porque hoje é o dia do nutricionista e vamos aí conversar com um profissional que está aí trabalhando numa área bem legal, gente, vamos aí conversar, ele chama André Luiz, vamos aqui, nutricionista, André Luiz, vou aqui conversar com ele, então vamos aqui, gente, já chamar o André que já está com a gente aqui, André, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada aí por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, né, conversando um pouquinho, hoje que é seu dia, então primeiramente parabéns, né, parabéns, né, uma profissão aí que com certeza tem tudo, né, a nos ajudar, a nos auxiliar, porque seguir realmente aquela nutrição, Bala, né, aquela comidinha balanceada, aqueles que querem perder peso, né, mas também tem aqueles que querem ganhar peso, né, André, a gente pode também comentar isso, mas é muito legal, então, muito obrigada primeiramente, né, por você ter aceito e participar desse momento e com certeza aí a gente vai deixar um recado bem legal para todo mundo que está nos assistindo, boa tarde. Boa tarde, bom, primeiro eu que agradeço o convite de vocês e parabenizar também meus colegas, os outros profissionais e o nutricionista com certeza é um profissional que faz a diferença no cenário da saúde, do esporte, estética, indústria, entre todas as áreas que a gente pode atuar e exercer. É verdade, é verdade, André, eu também tenho uma prima nutricionista, né, igual você colocou, a todos os profissionais e ela trabalha na parte da indústria, que realmente, em grandes indústrias, tem que ter esses profissionais, né, para realmente ter aquela, né, a comida balanceada, realmente adequado àqueles profissionais e com certeza você aí é entendedor do assunto e vai repassar muitas informações, mas antes, vamos aí, como que foi, André? Qual a vontade de você ter, né, que você teve para realmente, não, vou cursar a faculdade, vou ser nutricionista, como que foi esse momento, já desde criança ou não, teve alguém se espelhar? Conta como foi para a gente. Bom, na escola mesmo, no ensino médio, quando a gente começa naquela, tem que pesquisar algum curso, alguma faculdade para eu fazer, alguma coisa que eu me identifique, e aí, analisando os cursos, as faculdades, olhei nutrição e fui pesquisar, só que eu sempre tive muita afinidade para a área da saúde, e aí, quando eu fui pesquisando os cursos, achei nutrição e me identifiquei de cara, olhei a grade curricular e já fui pesquisar cada vez mais sobre o curso, e aí, foi uma decisão muito assertiva, porque quando eu iniciei a graduação, também tive mais certeza ainda do que eu tinha escolhido para fazer da vida mesmo. Que legal, que legal, olha, André, e eu, né, vejo aí que é uma decisão difícil, com certeza, aí muitos jovens que estão acompanhando a gente, não só pelo Facebook, mas também pelo Televisão Panorama, nosso canal no YouTube, já estamos lá ao vivo também, com certeza tem aquela indefinida, assim, ai, o que eu faço, o que eu não faço, e que bom, né, que bom que você acertou realmente na sua escolha, já tinha esse lado, né, voltado à saúde no seu ser, porque não é todo mundo que tem isso, não, é dom mesmo, porque às vezes a gente fala, ah, né, a questão da saúde e tal, não é comigo, então, realmente, você conseguiu casar com sucesso esse, né, esse momento, e com certeza aí se formou-se, né, faz tempo, André, curiosidade aqui, faz tempo que você é formado, porque parece que você é bem, bem novinho. Esse agora vai ser o meu terceiro ano, em dezembro, faz três anos de formado já, e, assim, um conselho que eu dou para o pessoal é pesquisar, quando está ali no ensino médio, aí pesquisando as áreas, o que tem mais afinidade, porque às vezes a gente pensa que o curso é alguma coisa, e quando a gente chega lá, é uma coisa totalmente diferente, que eu percebi também, durante o período da graduação, que alguns alunos começam achando que vai ser só a parte esportiva, e chega lá, não é, esquece que o nutricionista é um profissional da saúde, e, não é verdade, então, assim, quando vai escolher, tem que fazer uma pesquisa, olhar a grade curricular, conhecer bem o que está se propondo ali a fazer, né. E muita dedicação, eu tenho certeza, André, que é muita dedicação, igual você colocou aí, não é só, porque, claro, quando você quer focar, igual quando eu estudei, né, estudei comunicação social, tem a grade lá para o jornalismo, tem para a publicidade, relações públicas, enfim, é um leque, mas você tem que fazer a base, e essa base, todo mundo tem que passar, então, é o seu caso aí também. Com certeza, com certeza. E, André, hoje a gente sabe, né, que você está aí sendo nutricionista da equipe de atenção básica aí, primária de saúde do município de Jesuânia. E como que foi, né, iniciar esse trabalho? Foi logo de cara ou não? Outra curiosidade também, você é do município de Jesuânia, é natural daí ou não, trabalha na região, como que é? Sim, quando eu estava na faculdade ainda, um dos estágios que a gente tem que fazer é o da atenção primária, né, e foi um dos que eu mais me identifiquei quando eu cheguei na parte do estágio. E aí, eu já tinha feito o estágio aqui na cidade, mesmo eu sou de Jesuânia também, tinha feito o estágio aqui na UBS, e logo depois de formado, me chamaram para trabalhar, para entrar na equipe. Que bom! E foi uma coisa, assim, que eu queria muito mesmo, porque foi uma das áreas que eu mais me identifiquei, né? Atuo também com atendimentos home care, que é onde o nutricionista vai ao domicílio do paciente, né? Mas, assim, a saúde pública, a atenção primária é uma coisa que eu gosto muito, e tento fazer o melhor para ajudar o meu município, a minha cidade a ter uma alimentação adequada. Ah, isso é bom, isso é bom mesmo. E aí, como você é natural de Jesuânia, vamos assim também dizer, conhece melhor um pouquinho, né? Cada um, cada família, cada até, vamos assim dizer, a tendência, né? Porque tem uns ali que gostam mais do doce, tem uns ali que gostam mais do salgado, aqueles que são sedentários, eu volto meu dedinho, estou nesse grupo mesmo, mas por conhecer também acaba ajudando mais. E esse profissional, com certeza, está aí para destinar saúde, igual você já mencionou, né? Então, como que é esse trabalho já de, né, direto com os pacientes, como que é esse atendimento, André? Qual a visão, qual é esse trabalho aí com a, né, com a sua equipe? Bom, aqui, pelo fato de eu já ser um morador da cidade, então, assim, acaba que a gente conhece a população, tem mais facilidade de entrar em contato com os pacientes, então, é um fator que me ajuda muito mesmo, né? E o trabalho na atenção primária é realmente fazer a prevenção das doenças, das patologias. A gente está ali explicando o que o paciente diabético deve evitar, o que ele deve evitar para não se tornar um diabético, no mesmo caso do hipertenso, né, e entre outras doenças crônicas que a gente trata na atenção primária. A gente faz o trabalho de busca ativa dos pacientes, o trabalho de orientação, né, da população que é saudável, para que não se torne doente. E a atenção primária, basicamente, é isso, né, é a porta de entrada do SUS, dos atendimentos. É o que a gente pode fazer para evitar o desenvolvimento e o agravamento de alguma doença, a gente faz para que a população do município seja uma população mais saudável. Ah, isso mesmo. E a preocupação com a saúde hoje em dia, não é que não deva ser, mas está mais ainda, né, André? A gente sabe o momento de pandemia que a gente vive, tantas doenças aí que estão, né, acometendo, ocorrendo aí, e que a gente vê, se a gente não estiver com a imunidade, bem, né, tipo assim, está ali no tranquilidade, com os fatores que, com certeza, nessa questão nutricional, com certeza, você avalia, a questão, né, ferro, calça, essas coisas que, com certeza, você como profissional pode me ajudar aí, mas, assim, isso também tem que ser avaliado, não só para quando a gente quer emagrecer ou engordar, mas sim ficar saudável, porque, né, creio que é isso aí que realmente é o mais importante para se destacar nesse momento. Sim, antes o nutricionista era visto muito como um profissional voltado para a parte estética, né, e hoje em dia a gente percebe que tem uma conscientização maior da população e dos próprios... André? Estamos ao vivo com o nutricionista André Luiz. André, está me ouvindo? Estamos ao vivo com o André Luiz, ele que é nutricionista da atenção primária, né, de saúde em Jesuânia, município de Jesuânia. André já está ao vivo com a gente e a gente quer aí agradecer a todo mundo que está acompanhando, está deixando o seu bocado. André, vamos aí? Está me ouvindo? Então, gente, eu vou colocar alguns comentários aqui, mas André, se estiver na minha escuta, é só retornar na conexão, estamos aqui ao vivo. claro, né, agradecendo sempre aí a todo mundo que está participando, eu vou dar aqui um alô à Maria do Rosário, ela que coloca aqui boa tarde. Então, muito obrigada aí, Maria do Rosário, por estar conosco, boa tarde. Vamos também conversar, né, com a Rosiane, Rosiane Ferreira, que está aqui, ó, gracinha, meu irmão, olha que legal, a irmã, né, do André estar aqui. Então, gente, vamos aí continuar com essa entrevista, vamos verificar aqui, logo que o André retornar, vamos continuar esse bate-papo, nesse dia da nutrição, né, do nutricionista. Estamos, né, ao vivo com o André Luiz, André Luiz, voltamos, tudo certo aí? Voltamos. Ó, André, ó, antes da gente, né, concluir aquela parte aí da nutricional, né, na parte nutricional, mas eu quero aqui hoje, porque eu comecei a colocar, e o pessoal é muito participativo, vou aqui mostrar alguns recadinhos que estão aqui com a gente, ó, a Maria do Rosário da Silva já está com a gente, coloca aqui boa tarde, a gente agradece a participação da Maria do Rosário, também aqui, ó, com a gente, ó, eu acho que essa pessoa você conhece, hein? Ó, Rosiane Ferreira, ela coloca aqui, ai, que gracinha, meu irmão, parabéns, André Luiz, por esse, por ser esse ótimo profissional. Então, olha só, a irmã aí também, participando dessa live, obrigada aí, Rosiane, também, quem está conosco é o Matheus Klisman, ele está aí colocando boa tarde, ele pediu, né, para a gente ver aqui o som do YouTube, não, vamos verificar aqui, a gente já está arrumando, muito obrigada aí, Matheus, também a Lucimara Santos, fala boa tarde para a gente, Lucimara também que coloca, parabéns pelo, né, mérito dia da nutrição, André, é sucesso, olha que legal, hein? Muito obrigada aí, Lucimara, por estar conosco, também aqui, ó, a Elisângela Ferreira, parabéns, irmão, sucesso, olha que graça, muito obrigada aí, Elisângela, por estar conosco, o Matheus Clisman, volta a falar aqui, com as mentes, ó, tenho muito orgulho, desse meu amigo, um excelente profissional, meus parabéns, André Luiz, olha só, muito bom, esse dia é de comemoração, né, André, com certeza, isso é muito especial, ó, quem também que está conosco aqui, é a Elisângela, Elisângela de Almeida, ela fala aqui, parabéns André, muito obrigada aí, a Lucimara Santos, também fala aqui, ó, o BS está muito bem apresentado, com o nutricionista, representado, né, com o nutricionista André Luiz, olha só, muito obrigada então, Lucimara, a Valéria Mendes também conosco, ela que faz o aplauso aqui, e coloca, excelente profissional, então, olha só, a galera aqui, né, contando aqui com a gente, conversando, então, a gente agradece a todo mundo, e fala, né, André, continuando aí, agradecer, claro, a todo mundo, mas todo mundo parabenizando você, por ser esse profissional excelente, aí com certeza, fazendo um bom trabalho na UBS, né, fazendo esse trabalho, é que tem sendo, né, está sendo reconhecido por Jesuânia, todos os jesuanenses aí, e como que é essa parte que a gente está falando, focar realmente no que importa, que é a saúde, André? Então, André, a gente vai falar sobre a saúde. Estamos com o nutricionista André Luiz, ele que é da cidade de Jesuânia, está conversando com a gente, colocando um pouquinho da sua profissão, esse trabalho que ele faz na UBS do município, trabalho que está aí sendo reconhecido por várias pessoas, que estão participando ao vivo aqui pelo Facebook, aqueles também que estão pelo canal Televisão Panorama, lá no YouTube, então a gente agradece a todo mundo, todo mundo que está participando, e participando, e falando com a gente. Então, vamos aí só esperar o André retornar da conexão, e vamos continuar, vamos continuar. Então, gente, a gente agradece todo mundo que está aí, a Lisângela de Almeida, a Lucimara Santos, a Valéria Mendes, também aí o Matheus Clisman, muito obrigada a todos vocês. Assim que o André retornar com o som, a gente retorna aqui na nossa live, vocês têm que participar, clicar aí, mandar seu clique no coração, também aí compartilhando esse momento, tudo que está ao vivo aí, a gente agradece. Então, gente, a gente vai verificar aqui com o André o que está ocorrendo, e vai dar certo aí o nosso momento. o André está retornando aqui, a transmissão, a transmissão, vamos aqui adicionar o André novamente. André, boa tarde, vamos ver aqui. Boa tarde. Deu certo novamente? Voltou, voltou bem melhor agora, André. Deu certo. Vamos ficar aqui com o celular agora. Vamos, vamos pelo celular. A tecnologia é assim mesmo, mas a gente está aqui, né, ao vivo, e isso é normal, é natural, a internet hoje em dia, é assim mesmo, mas a gente quer continuar esse assunto, que com certeza aí o pessoal está participando, colocando outros comentários, e a gente vai falar agora especialmente aí da saúde, André. Então, o que você poderia focar para a gente nessa questão, a importância, né, do profissional, né, do nutricionista na questão da saúde, desse cuidado, porque a gente mencionou, não é só emagrecer ou engordar, realmente está tranquilo, equilibrado na sua saúde. É, bom, então, a saúde, a gente tem que trabalhar todos os pilares, né, como a própria OMS fala, é o bem-estar físico, mental e social, né, então a nutrição consegue abranger todos esses setores, né, o bem-estar físico, onde a gente consegue ali ter uma saúde mais saudável, né, tanto internamente, quanto do exterior, né, onde a gente consegue ter um físico mais legal, onde a gente consegue desenvolver melhor, ter uma resistência, no que a gente se propõe a fazer, né, e, consequentemente, o mental acaba se beneficiando também, porque quando a gente está com o físico legal, a gente se sente com uma autoestima melhor, e o social, a alimentação é um dos prazeres que a gente tem, né, quando a gente chama alguns amigos para comer algo junto, a família reunida junto, então a alimentação é um fator social também, né, então quando a gente consegue unir todos esses fatores, a gente tem um bom desenvolvimento, a gente tem um fator saúde mais, melhor, mais saudável mesmo, né. Com certeza, André, é isso mesmo, porque, né, a saúde é igual a gente já mencionou um pouquinho, é um foco, é o principal, é se a gente está bem, o corpo está bem, com certeza a gente tem mais ânimo para praticar exercícios, para continuar, né, fazendo o nosso trabalho, porque é desgastante sim, mas é importante, gente, ainda mais nessa questão, a gente já também mencionou um pouquinho, a imunidade tem que estar aí, ó, 100%, porque são fatores que, se não tiver tão ok, e não são visíveis, né, André, acho que a gente pode mencionar isso, que talvez a sua estética está lá, ó, definidaça, mas talvez está faltando proteína, está faltando essas coisas importantes para você ter realmente uma saúde perfeita. E qual é esse lado, André, que você poderia mencionar, que é importante a gente avaliar, cuidar, qual é essa questão que a gente também tem que ficar bem atento? Sim, é, muitas vezes a gente vê, por exemplo, pelo parâmetro do IMC, né, que é o índice de massa corporal. Às vezes o paciente está com o IMC bom, que é ali na faixa de 18 a 24.9, mas tem aí o problema com colesterol, glicemia, todos que estão ali podem estar alterados, né, se a pessoa não tem uma alimentação legal, só o peso em si não é um fator de saúde, né, então a gente tem que avaliar sempre a pessoa, o indivíduo como um todo, não em fatores isolados. Isso é mesmo. E essa questão do IMC, assusta muita gente ou tranquiliza? Mas como que a gente pode fazer o cálculo também, André? Tem como você fazer essa dica para a gente? Então, o IMC é o resultado do peso dividido pela altura ao quadrado, né? A gente faz a altura vezes a altura e depois a gente divide o peso, né? E aí a gente vai ter o resultado do IMC. Agora, no período mesmo de vacinação da COVID, foi um dos fatores, né, que a gente utilizava para saber se a pessoa tinha obesidade mórbida, entra no grupo de risco para vacinação. Então, foi uma das questões que a população também começou a se preocupar mais e correr atrás para saber, se informar, né, realmente se preocupar no cidadão, tem parâmetros ou não. Ah, isso é verdade, é importante. E nessa questão, tá com o IMC altinho, tem que realmente praticar, né, uma dieta ou uma alimentação saudável. Essas orientações também são muito importantes, igual você mencionou. Mas, assim, alimentação, dicas de frutas, legumes, como que você pode também nos ajudar nesse momento, André? Bom, é sempre importante, como o Guia Alimentar da População Brasileira, ele traz para a gente o fato de a gente incluir os alimentos de natura na nossa alimentação, né? E diminuir aqueles que são processados ou ultraprocessados. O que são os alimentos de natura? Então, é isso que você acabou de falar mesmo, né? As frutas, os legumes, as verduras. Então, é importante a gente colocar esses alimentos dentro da nossa rotina alimentar, né? Colocando as frutas em horário de lanche, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar. Se eu comer um pão no horário da manhã, come uma fruta no lanche da tarde, incluindo saladas no almoço e jantar. Não gosto de jantar, gosto de comer alguma coisa mais leve. Faz uma sopa de legumes, come alguma coisa mais leve, mas esteja nutritiva, seja saudável, né? Tá certo. Eu tenho muita dificuldade, agora é pessoal mesmo, André, de largar a comidinha da noite, entendeu? Então, nossa, é muito difícil. Eu sei que é o período que mais a gente engorda, porque vamos assim dizer, você come, deita, acabou. Não é o ideal, com certeza. Quer dizer, eu levo muito para o chão de orelha. Mas assim, o que eu poderia trocar que vai me satisfazer, mas que poderia me tranquilizar naquela consciência do pezinho? Bom, na verdade, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que avaliar o dia todo. Não só o período da noite. Então, assim, quando a gente vai fazer uma distribuição das calorias no plano alimentar, a gente pensa justamente no horário que o paciente sente mais fome, os alimentos que ele mais gosta de comer. Olha! Os alimentos que ele mais gosta de comer. Então, assim, a gente planeja de um modo que a pessoa consiga seguir o plano alimentar e não fique aquela coisa maçante, chata, onde vai ser feito por uma semana e depois a pessoa vai desistir de seguir, né? Então, assim, sua preocupação não seja só o horário da noite, tá? Tem que ser durante o dia todo. E aí você vai conseguir ter um bom resultado, vai conseguir se alimentar melhor, sem precisar cortar a alimentação de determinado horário, né? Se você tem de fome mais à noite, então inclui opções que sejam mais saudáveis, né? Inclui um omelete, legumes, um filé de frango, mas, assim, opções que sejam mais saudáveis e sempre tirando aquele erro que muita gente comete de ficar sem comer nada e ficar com jejum, né? Sem orientação. É verdade. Então, tem que realmente ir no profissional, não é, André? Avaliar, fazer esse plano alimentar, porque é importante. Porque dependendo, você está fazendo aquela abstinência lá e dependendo, o seu corpo não está reagindo da forma correta, da forma que você quer, né? Ser bem, saudável e tudo. Então, realmente, gente, eu estou colocando a minha experiência, assim, para aqui, mas tenho certeza que muitos têm dificuldade de seguir o plano, de seguir essas metas, André. E no seu consultório, você vê muito isso? Sim, realmente acontece, mas o trabalho do nutricionista é evitar justamente que isso aconteça, que isso seja uma frequência, né? Porque, como eu te expliquei, quando a gente vai montar um plano alimentar, a gente tem que adequar as necessidades do nosso paciente, né? Então, se preocupar com o que ele gosta de comer, que a gente não deve excluir, né? A nutrição é uma alimentação saudável, sem exclusão, né? É claro que tem alimentos que a gente sabe que faz mal, que prejudica, e o nutricionista está ali para orientar, né? Justamente informar isso ao paciente. Mas sempre quando a gente vai montar um cardápio, o que a gente tem que levar em consideração é a individualidade de cada um e garantir que o paciente faça as melhores escolhas, né? Tenha sua autonomia alimentar. Ah, isso mesmo. Olha, André, antes da gente continuar aqui, eu vou agradecer o pessoal que passou lá pelo YouTube, o nosso canal Televisão Panorama, o Antônio Carlos Professor está ali com a gente, o Marcos Vinícius Santos também estava lá com a gente. Obrigada aí a todos pelo YouTube. A gente teve um probleminha lá, mas a gente vai restaurar, colocamos o vídeo aí que está completíssimo agora pelo Facebook. E pelo Facebook a gente vai agradecer aqui, ó. Tem um pessoal já comentando novamente, então a gente agradece aqui. Ó, quem te deu palminhas é o amigo Diego Ferreira, aplaudiu aqui esse momento. Obrigada aí, Diego. Também quem está conosco, a Elucimara Santos, ela falou assim, ó, parabéns também ao Jornal Panorama. pela oportunidade de divulgar o trabalho dos profissionais. Olha que legal, obrigada, né? A gente agradece, Elucimara, que é isso, estamos aqui com o André, né? Nossa, parabéns mesmo, os profissionais aí de sucesso e a gente tem que realmente aplaudir. Então, nós duas aqui estamos aplaudindo, né, Elucimara? Ó, quem também está conosco, é aqui a Raquel Gonçalves, André, ela coloca aqui, parabéns, André Luiz, agradeceu aqui, também com a gente, ela aplaudiu, né? Aqui a Raquel também aplaudiu esse momento, também está conosco, é a Carol Mack, ela falou que é a melhor nutre, ó, coraçãozinho aí, Carol, obrigada, obrigada mesmo. Também, o Cristina, acho que é Cristina Cruz, deve ser a Cristina, né? Cristina Cruz, parabéns, sucesso, André, ela colocou aqui também, aplaudiu esse momento, obrigada. Também o Daniel, Janete, Daniel Ribeiro, olha, está conosco, só que não dá para a gente ver o comentário, mas a gente agradece também a sua participação. E André, tantas pessoas, né? Conta um pouquinho desse sucesso seu, profissional aí, que o pessoal está aplaudindo. Bom, como eu até fiz uma postagem hoje de manhã mesmo, em comemoração ao dia do nutricionista, onde justamente eu falei sobre isso, né? A gente se empenha, se dedica, não para ser o melhor, mas para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acredito que quando o profissional se propõe a isso, o sucesso é uma consequência, né? E acredito que é uma coisa que a gente tem que batalhar muito e tentar buscar, assim. Ah, com certeza, André, é isso mesmo. E qualquer profissão, né? Igual você se viu ali no ensino médio, falou, é esse caminho e com certeza se empenhou, se empenha até hoje, porque a sua profissão é muito atual, né? Hoje é o momento. Igual, eu lembro muito bem que antes se falava que o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem. Eu acho que você também viu um pouquinho essa parte e tem essas mudanças, então tem que sempre se atualizar e realmente passar o melhor a cada paciente. Sim, a nutrição é uma ciência muito, costuma ter muitos estudos, né? É uma área que tem muitos pesquisadores. Então, assim, como você mesmo falou, o ovo era um vilão até outro dia e hoje já é um super-herói, né? O nutricionista, ele tem que se atualizar, tem que pesquisar, estudar, né? Sempre buscar se manter informado, porque dúvida sempre aparece, né? Sempre vai chegar uma pessoa querendo perguntar alguma coisa, se isso faz bem, se isso não faz. É. Você tem que estar pesquisando e estudando para sempre estar informado e passar a informação correta também, né? É verdade, André. E nesse lado, André, agora voltando um pouquinho da pandemia, igual você já mencionou, muita preocupação, mas qual o lado, assim, que realmente cada um, né? Mesmo não tendo essa oportunidade de um profissional, mas que cada um realmente tem que se cuidar. Assim, uma dica, Priscila, é beber bastante líquido, não sei, o que você menciona para esse cuidado, ainda mais que está vindo uma variante aí que está preocupando a nossa região, infelizmente, a Delta. Então, todo cuidado é muito necessário, mas como profissional, o que você pode avaliar com cuidado para, né, cada pessoa que está assistindo ou que vai transmitir essa informação a outras pessoas deve realizar nesse momento? É. Durante a pandemia, a gente observou que teve um acréscimo da população com sobrepeso e obesidade, justamente por estar em casa, com menos atividades e se alimentando de uma forma mais errônea, né? Então, assim, o que eu oriento é mesmo para aqueles que estão em casa é sempre procurar fazer uma atividade física, buscar se alimentar de forma melhor, né? A água, como você mesmo citou, e os alimentos que a gente tem que escolher é o que eu disse, escolher os que estão em natura e diminuir a utilização dos processados, né? São os alimentos mais ricos em calorias. E como a gente está agora, de pouco tempo que voltou às academias, liberou alguns partes, mas antes estava tudo parado. Então, assim, é uma coisa que estava preocupando, porque o pessoal se alimentava de forma errada e parou a atividade física, né? Então, a consequência é o aumento do peso. Isso é uma coisa que agora a gente tem que buscar melhorar, voltar, né? E se alimentar de forma melhor, sempre ingerindo um alimento nutricionalmente saudável, não somente rico em calorias, né? É verdade. E, André, você falou uma coisa que realmente o aumento de peso foi geral, mas e a preocupação com as crianças? Esse, né, essa sua avaliação também tem certeza que o município de Jesuana está aí já se preparando para o retorno às aulas. Então, o plano nutricional também das escolas vai fazer muita diferença em cada aluno? Você vê? O que você pode falar também para a gente nessa questão? Sim, na parte escolar a gente viu que teve uma tensão muito grande também voltada para a questão nutricional, né? Para a distribuição dos pítulos de alimentação. Então, assim, eu acredito que quando retornarem as aulas agora mesmo com um modelo híbrido, né, como os municípios estão adotando, eu acredito que vai ser um fator essencial o nutricionista ir à escola, orientar os alunos, orientar os pais, né, justamente sobre o fator da quantidade de alimentos, alimentação em excesso, ou, às vezes, a falta do alimento também, né? E o nutricionista sempre tem que estar ali aberto à comunicação e passar a informação, né? Porque assim como um jornalista ou nutricionista também sempre tem que estar ali passando a informação. É isso mesmo, é isso mesmo, cada um realmente passando aí o que deve ser orientado, o que vai fazer bem, né? Ou, né, ou fique longe disso, é sempre essas orientações. André, agora, né, para a gente já ir concluindo esse momento, que com certeza aí foi marcante, a gente agradece aí a todo mundo que participou, colocou seu comentário, né? A gente agradece demais, mas gostaria que você, né, colocasse não só eles que estavam aqui, estão conosco nesse momento, pelo Facebook, pelo canal Televisão Panorama, mas aqueles que vão assistir daqui a pouquinho no Instagram, para a gente lançar esse momento, também pelo Spotify, então, né, informação, qual dica, o que você gostaria de falar nesse dia para cada um de nós? Bom, a maior dica que eu dou é quando for se alimentar, realmente escolher pensar no alimento como um todo, né? Pensar no alimento, no alimento que te dê prazer, que te dê saúde, né? Porque não adianta a gente se privar muito, a gente tem que comer com consciência, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, equilíbrio é a base da nutrição, né? Se a gente corta muito, a gente vai ficar doente, e se a gente, se a gente também come de forma exagerada, a gente também fica doente, então, o que é exagero é um erro, né? O equilíbrio é a solução pra tudo. Então, se alimente bem, faça atividade física, beba muita água, agora com o calor voltando, a água vai ser essencial aí, e sempre busque, faça os exames de rotina, faça atividade física, busque o nutricionista, que hoje em dia todos os municípios têm um nutricionista pra estar auxiliando na atenção primária, então não tenha vergonha, não fique com medo que o nutricionista vá xingar, o nutricionista não xinga, o nutricionista só vai passar orientação, então, procure o nutricionista que sempre vai ser a melhor opção. Com certeza, com certeza, isso mesmo, então, e em Jesuânia, só pra gente fechar, como é o seu atendimento aí no PCF? Aqueles que ainda não foram, tiveram oportunidade, mas querem aí, né? Passaram com o seu consultório, como que faz pra ser atendido? Bom, aqui a gente funciona da seguinte maneira, a gente recebe o encaminhamento do médico, né? Onde o médico solicita o atendimento do nutricionista, devido a algum problema ou queixa do paciente, né? Então, aqueles que estiverem interessados, que forem portadores de doença crônica, consulte o médico, né? Faça avaliação com o médico também, e aí o médico vai fazer o encaminhamento solicitando o acompanhamento, né? E aí, deixei esse encaminhamento com o agente de saúde da micro-hárea e o agente de saúde entrega pra mim o encaminhamento, onde eu agendo a data e o horário e aí o paciente me procura. E aí, ótimo. Então, só não vai quem não quer, né, André? Vamos falar assim, quer saúde, quer cuidar, busque, né, o OBS, aí, o posto de atendimento da sua cidade. André falou, né, da cidade de Izoana, como que é o procedimento, mas tenho certeza que o procedimento é o mesmo em cada cidade, então, não custa, gente. Quer, né, fazer um, né, um check-up, cuidar realmente da sua saúde, a gente sabe do momento que realmente a saúde está em primeiro lugar, então, busque, né, o seu médico, né, o clínico geral, peça, né, fala dos seus problemas, com certeza, vai ser encaminhado para um profissional e lá em Izoana, um profissional, né, o André Luiz está aí sendo esse nutricionista de sucesso que todos aí comentaram, agradeceram o seu trabalho, com certeza aí é marcante. Então, André, a gente só tem a desejar sucesso, felicidades, continue esse profissional, né, exemplar, com muita dedicação e que com certeza aí vai revolucionar a Izoana, não só a Izoana, mas todo mundo aí que te acompanha. Deus quiser. Bom, eu que agradeço, novamente, agradeço vocês, agradeço todo mundo que me deu o apoio, né, porque a gente funciona como uma equipe, então tem profissionais que trabalham comigo também e é uma coisa que eu sempre falo, a gente sozinho não consegue nada, então agradeço também a equipe que eu tenho que trabalha comigo e muito obrigado pelo convite. Tá certo, estamos sempre à disposição, se você tiver aí outros momentos, queira conversar com a gente ou mandar vídeo, André, fica aqui à vontade, a gente está aqui portas abertas, braços abertos, que com certeza saúde é em primeiro lugar e você mencionou informação também, então a gente está aqui na parceria, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi o momento com o nutricionista André Luiz Ferreira, ele que é da equipe de atenção primária lá do município de Jesuânia, um trabalho exemplar aí para a saúde da população, esteve conosco nesse dia do nutricionista, falou um pouquinho da sua profissão, do seu amor, do seu carinho e deu dicas, hein, gente? Então vale a pena aí você compartilhar esse momento para mais pessoas e também aí cultivar essa informação. A gente agradece, fique ligado, daqui a pouquinho o nosso boletim informativo. Então, até mais, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.